Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil prendeu duas mulheres. As suspeitas, que têm 35 e 39 anos, são investigadas por cometer o crime de extorsão. É curioso, né, o fato de ser mulher assim. É, eu vi um tanto de papel na mesa ali. Ó, Fantônio, o que elas fizeram, hein? Nicomédias, se você tá assustado de que duas mulheres estão envolvidas num crime de extorsão, então se segure porque as vítimas são parentes delas mesmas. Olha só pra você ver, vamos começar pelo caso de Capelinha, uma mulher de 35 anos que foi investigada porque os parentes dela procuraram, né, os familiares procuraram a polícia dizendo que estavam sendo ameaçados por traficantes por uma suposta dívida referente a um revól, a venda de uma arma de fogo. Coisa que eles nunca, eles não têm ligação com nenhuma pessoa envolvida com coisa errada, nem fizeram a venda dessa arma. Detalhe é que eles passaram a ser monitorados e acompanhados pela polícia, orientados para como se comportar até que as investigações avançassem. Só que no curso dessas investigações, surgiu um caso semelhante na cidade vizinha, Capelinha, Água Boa, onde uma pessoa também estava sendo ameaçada, estorquida e pressionada por conta de uma dívida que eles não tinham com bandidos. E aí também, só que nesse caso houve até o pagamento, porque as pessoas ficaram pressionadas, mas também passaram a ser monitoradas. As investigações evoluíram no Nicometes e a polícia chegou através de análise, de escuta telefônica, mediante autorização da justiça, mais mensagens por aplicativos e todo aquele aparato todo que a polícia faz para rastrear a comunicação, chegaram à conclusão que as duas mulheres, a de 35 e a de 39, estavam envolvidas. Elas é que articulavam juntamente com outras pessoas um esquema forjado também para pressionar as pessoas a depositar valores. Então, chegou, a polícia chegou até essas duas, que já estão recolhidas ao presídio para que as investigações sejam concluídas. É, Nicometes. Verdade. E agora vão gastar a criatividade na cadeia, não é, Nicometes? É, Fantônio, eu estou correndo de parente desse modelo, tá? Eu, eu estou correndo de parente desse modelo. O que é isso? Dá golpe contra o próprio parente? Ah, pelo amor de Deus. É, e lamentar, né, o fato de ser mulher envolvida nisso. Por que a Nicometes tem que ser homem? Não, ninguém tem que fazer nada, não. É, só que eu fico triste quando eu vejo mulher envolvendo com esses trem que só os marmanjos faziam antigamente, né? É. Obrigado, Fantônio e Peço. E o Vitor Cui, dá um abraço ao Vitor Cui aí, hein? Estou com saudade dele.